Olá senhor presidente, eu queria cumprimentar a senhora presidente, os demais vereadores, uma boa noite, uma boa noite a todos que nos assistem e boa noite a todos que nos assistem pela internet. A reunião passada foi questionada pelo vereador Adriano e pela senhora presidente Rosilda em relação a uma pneu da patrol que no momento ela disse que não tinha chegado, não foi isso? Chegou, chegou os pneus. Então, mas os pneus já chegou faz muito tempo e eu procurei informar sobre o assunto, mas a questão é que o pneu foi colocado na patrol que já estava em uso e os pneus que retirou dessa patrol foi levado para a ressolagem. Então, só para esclarecer, os pneus já chegou, já chegou faz algum tempo já, só que eu não sabia para falar aqui naquele momento. Agora, com o pedido de informação no departamento de estradas, o chefe do departamento me informou que já chegou os pneus, já foi colocado na máquina, onde essa máquina que tem condições de trabalhar, e os pneus que retirou dessa máquina foi retirado e mandado para a ressolagem. E está aguardando o retorno desses pneus ressolados para colocar na máquina que não está sendo usada para verificar qual é o problema dessa máquina que não está sendo usada. Então, sem o pneu fica difícil de diagnosticar. Alguns falam que é freio, mas não tem uma constatação de qual seria o problema dessa máquina. Muito obrigado, senhora presidente. Que bom, Ariel, que você esteve lá no departamento, no galpão, e viu o que está acontecendo. Porque realmente o pessoal da zona rural está necessitando urgentemente que as máquinas possam funcionar. Que bom que já foi tomado todas as providências. E parabéns também pela sua atitude. Obrigado. Obrigado.